Oi gente, hoje eu vou provar a bala baiana, meu amigo Pedro, do Rio de Janeiro, pega para mim o bala baiana. Eu vou provar e falar minha experiência com você. Vamos começar, tá? Uau, parece muito bonito. Será que você vai gostar? Come junto tudo? Pode morder ou enfia tudo na boca, como você preferir. É coco por dentro. Nossa senhora, muito bom, muito bom, muito legal. Realmente? Você gostou? Essa coco é muito gostosa. Muito bom. Obrigado Pedro, obrigado Lídia, muito bom. Tchau, tchau.